É a hora de conhecermos o campeão brasileiro de 86. Além da disputa do título, o torcedor brasileiro pôde ver Evair e Careca brigando pela artilharia do campeonato. Careca e Evair terminam o primeiro jogo da decisão empatados com 24 gols. Saiu o cruzamento pra Evair, atenção! Gol do Guarani! Gol do Guarani, Evair! O artilheiro Evair, aos 15 minutos do segundo tempo. A jogada pela direita, o Marco Antônio acionou o Chiquinho. Ele cruzou na cabeça, na metida, para o Evair subir sozinho, tranquilo. Aí a festa da torcida do Bougre no Morumbi. Fica verde e branco o Morumbi. Silas, ajeitou pro chute. Olha a tabela saiu, Silas. Sidney, na trave, Careca! Gol de Careca! Está empatado o jogo no Morumbi. 18 minutos, 3 minutos após a marcação do gol do Guarani. Empata o São Paulo, fica tudo igual de novo. É a festa dos artilheiros do Brasil. Evair do lado do Guarani e Careca do lado do São Paulo. É a festa dos artilheiros do Brasil. Portanto, pode ser um bar que os caras. É sempre que o Brasil vale. Tchau! Obrigado.